O episódio do nosso Days Gone, do nosso Patch Flicks. Eu colecionava sapatos e o meu marido colecionava sapatos. Uou! Vambora! Eita, olha ali, olha ali falando em bug do jogo. Já começou, beleza, vambora. Ok, existem três missões dentro do acampamento do Iron Mike hoje. Que é a manter os amigos perto, a manter os em segurança e a... Prepare-se para atacar o complexo dos Reapers. Ô, louco, agora é guerra, parceiro. Agora acabou a brincadeira nessa bagaça, então a gente já vai entrar em alguma das missõezinhas ali. E, mano, se me deixarem atacar o complexo dos Reapers, agora eu vou. É, foda-se. Não é não? Porra, mas é lógico, mano. Só vamos que o bagulho é louco. E, ó, lembrando, sempre deixo na descrição aí a playlist, certo? Para você assistir todos os episódios do Patch Flicks de Days Gone. E se você perder uma parte dos episódios, o episódio vai perder a... Lógico. Nossa, que está desde o começo. Partiu. Cadê o humano aqui? É aqui, não é? Poxi. Ah, é no subsolo, mano. Poxi, como que eu chego no subsolo? Ou será que... Ai, gente. Ô, louco. Eu não sabia que apertando duas vezes vai abrir com a porta. Não, é aqui, ó. É o esquizo. Ei, mano. Sério. Esse esquizo acabou de me trair. A gente já vai começar a fazer uma... Agora eu preciso voltar até o meu chalé sem ninguém me ver. Ele falou meu baixo para mim também, mas acho que ficou baixo. Vamos matar Reaper. Peraí, eu tenho que pegar os explosivos e levar até o meu chalé? Apareceu o conteúdo que eu levasse aí e ninguém me vê. É isso mesmo? Ainda bem que o meu chalé é perto, mano. Ainda bem que a porta já está aberta. Porra, ficou muito fácil isso aqui. Então, tá bom. Estava preocupado com o áudio. Encontre os cabos de decoração no chalé do esquizo, mano. Ah, velho. Porque eu estou fazendo o... O job... Dos... Freakers? Veja se já é isso. Tá estranho. Tá bem estranho. Eu que construí o pé de mesa, tá? Os pregos. Ó, bom. Sabe o que eu tenho uma história com o pé de mesa? Uma vez a gente estava viajando... Num hotel, numa pousada. E aí invadiram a pousada, tá ligado? É, a história tem mais detalhes. Você acha que os clientes lembram de alguma coisa? Olha o rifle do esquizo ali. Ih. Como eu fui confiar na excursão. Olha só. Vai ser rifle. Acho que o esquizo não vai precisar disso. Ah, p.s. O esquizo está preso, né? Caralho. Saiu com um rifle novo. Beleza. Sem reclamações. Tenho que ver a head. Dá um jeito no meu braço. É, a gente tem mesmo que está feio esse braço. Não posso deixar infeccionar. Nossa senhora. A gente sabe o que isso significa. Vocês parem, hein? Hoje é dia de Patflix de 10 gols. Fechou? Só desgono. Só desgoro, meus parceiros. Vambora. Fechou. Eu não aguento mais isso. Tudo bem, eu estou bem. O que aconteceu? Eu sou veterinária, caralho. Eu estudei para tratar cólicas e doenças de casco. Isso aqui parece um casco para você? Ed, Ed. Não, você viu o que aconteceu com o Buser? Eu não posso fazer isso. Ed, Ed. Interessou, velho. Diga, eu não sou médica. Ok, talvez não. Mas você é tudo o que temos. Nossa, muita gente doente de memória, que aflição. Ficou o dia inteiro, aí é foda, né, velho? Eu não estou entendendo essa sequência de coisa. Ei, Dick. Então, eu fui conferir os explosivos. Para ver, sabe, se os Reapers não tinham roubado. Eu fui para o chalé do Esquizo, conferi os detonadores, mas eu devia vir para cá em vez de perder meu tempo. Sai daqui, Ricky. Podemos ir lá e explodir a caverna, né? Eu vou com você. Quando eu era criança, meu pai achou um ninho de ratos embaixo de um dos currais. Sabe o que ele fez? Não faço ideia. Bom, ele esperou amanhecer, quando todos eles dormiam, e colocou uma tábua no buraco e me mandou buscar a mangueira. Ele disse, e eu nunca vou esquecer disso, ele disse, o melhor jeito de acabar com um ninho de ratos é afogando eles. Você vai explodir o reservatório em cima do acampamento? Essa é a ideia. Dickon, você não pode. Eles não querem descansar, então eu vou ajudar. Dickon, você não pode fazer isso. Por causa do Iron Mike? Por um tratado de merda? Eu quero cortar a garganta do Esquizo, mas ele está certo. O Carlos não vai parar. Os Reapers não vão parar. E você sabe disso. Isso não é pessoal, não é? Claro que é pessoal. Claro que é pessoal, é totalmente pessoal, meu parceiro. O cara veio, queimou meu braço, matou a galera. Que que... Mano, essa galera, brother. Na moral, me deixa entrar naquele território dos Reapers com as minhas armas mesmo e o... Mano, é só o que eu preciso, velho. Busser, estou indo para o portão. Está pronto? Faz uma cara. Deixa eu só abastecer meu rifle. Ué, mas cadê meu meu rifle novo? Ok, estou quase lá. Preciso só abastecer minha munição, né, pai? Sabe que eu não vou meter o louco assim com um rifle bom, mas sem munição. Será que o rifle do Esquizo não vai ficar para mim? Porra, podia, né? Ah, mano, sério que o jogo não... Me deu um rifle novo, mas eu não posso usar ele porque eu não tenho bala para ele. Ué. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Não tem nem vendedor ali. Cacete. Vambora. Ah, da hora fazer o acessão com o Busser, mano. Eu gosto, eu gosto. É um duo maneiro. Ah, caralho, Esquizo. Então, o que a gente vai fazer com aquele puto? Bom, vamos deixar o Iron Mike fazer um julgamento para ele, né? Não, não posso. É, eu falei que ele tinha sido preso, ele foi preso. Beleza, então vai ao guapo. Eu conheço bem essa área. A Sarah, ela trabalhava em um laboratório ao sul do rancho Iron Butch. Eu vinha rodar por aqui, levar ela para a moçada. Eu ensinei ela a rodar nessas estradinhas. O Jesse, o Carter, tanto faz o nome dele, ele controla o antigo campo de golfe e o resort. Logo ao sul do chalé, fica o reservatório do lago Crescent. Então, se a gente explodir a represa, o lago vai inundar o vale e eles vão todos se afogar. Igual ratos. Ok, mas o chalé não fica no morro? Sim. Sim, a inundação não vai chegar até lá, mas vai destruir o suficiente do resto da central dos Reapers para eliminar a maioria dos homens dele. E se o Jesse sobreviver, não vai estar preparado para a gente. Pode crer. Mano, vai dar merda, vocês estão ligados, né? A gente não vai acabar. Bulser morreu. Beleza. E assim acabou o jogo. Pessoal, isso aqui é o final. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou fazer meu review aqui de como foi. Oh, meu Deus. Ai, ai. Sério, velho. Sério mesmo? É sério que eu fiz isso? Pior que eu não sei nem onde vai voltar essa puta desse jogo. Ah, por que que velho as cercas são indestrutíveis? Ah, mano, onde voltou, velho? Meu Deus do céu, mano. Ah, caralho, esquiso. Então, o que a gente vai fazer com aquele puto? É assim que acaba a história de Dick Nstanciano. Não vamos deixar o Iron Mike fazer um julgamento para ele, né? Não, não vamos. Beleza, então vai ao plano. Eu conheço bem essa área. A Sarah. Gente, isso não aconteceu. É a magia da televisão. Eu vim a rodar por aqui. Levar ela para almoçar. Eu ensinei a laudar essas estradinhas. O Jesse Carlos, tanto faz o nome dele. O Jesse Carlos. Ele controla o antigo campo de golfe e o resort. Logo ao sul do chalé fica o reservatório do lago Crescent. Então, se a gente explodir a represa, o lago vai inundar o vale e eles vão todos se afogar. Igual ratos. Ok, mas o chalé não fica no morro? Capacete salva vidas. Sim. Sim, a inundação não vai chegar até lá, mas vai destruir o suficiente no resto da central dos Reapers para eliminar a maioria dos homens dele. E se o Jesse sobreviver, não vai estar preparado para a gente. Pode crer. Calma. Cuidado nessa curva. Beleza, foi. Agora precisamos descobrir como entrar no vale de Iron Bunks sem ser vistos, né? A gente vai chegar lá. Só tem que se segurar. Ah, vai liberar a área do mapa. Esse túnel aqui estava fechado, não estava? Eu estou muito, muito, muito louco. Mas, gente. E aí? Como que eu faço daqui? Mas, gente. O cara da música é de, de, mano, de vamos matar Reapers mesmo. Buzzer, se você não morrer, eu vou ficar muito grato. O Iron Bunks. Anda, anda, anda. Ah, mais Reapers. Deixe comigo. Pare. Meu, meia do... Peraí, limpamos. Caetinha de munição, última viatura da polícia aqui, né? Estou atrás de você. Ah, está aqui, ó. Boa, mano. Agora já tem munição no nosso rifle novo. Uia, dois, dois níveis de zoom e tal. Maneiro o rifle, maneiro. Já valeu a pena, já, ter traído pelo esquizo. Bom, limpamos. Ambientação topíssima. Música muito boa. E vamos liberar mais uma área do mapa agora. Nossa, engraçado que meio que já... Ah, é porque aqui é aquela área dos Reapers que eu entrei, só que eu entrei pelo fundo, né? Eu entrei por trás, verdade. Está liberando a porta da frente. Ô, meu Deus. Então, está muito rápido, aí eu passei. Tá foda passar por isso aqui, velho. Temos que ir para o sul. Então vamos para o sul, pô. Vou atrás de você. Laboratório da Nero. Nem marcou no mapa ainda, que estranho. Olha, eu acredito que essa aqui é a última parte do mapa que a gente vai liberar, né? Não me parece que tem muito mais o que crescer. Não, deve ter. Deve ter mais uma para baixo ainda. Deve ter. Pior que aqui, a área é dos Reapers, né, velho? Falou que destruíram essa área aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Parece que eles têm uma... Parece que eles têm uma represa, né, velho? Aqui dentro, que eu acho que é a represa que a gente vai explodir. Quando ele falou explodir a represa, eu estava achando... Nossa, que burro, né? Eu imaginei que era hidrelétrica. Óbvio que ele não ia explodir hidrelétrica. Eles não podem aceitar as coisas. Eu pensei em levar essa mochila de explosivos lá pra baixo e... Perguntar se se importam da gente. Explodir a porra toda. Buser. Olha, fica aqui no alto com o rifle do esquizo e me protege enquanto eu coloco as bombas. Oh, espera um segundo. Olha, eu faço isso. Não posso ajudar um tiroteio, mas posso colocar essas bombas. Pelo rádio que vocês usam o tempo inteiro. Você pode começar passando a informação por esse rádio. Aí, se não der certo, a gente acende uma fogueira, faz sinal de fumar. Vou subir nessa torre. Devo ter uma boa visão de toda a represa. Vou esperar aqui até você subir lá. O rifle do esquizo era, obviamente, para a gente... Beleza. Tá pronto. Eu vou voltar. Vambora. Fica abaixado e anda logo. Pode deixar, irmão. Buser. Esquece. Vai, vai. Onde eu coloco a primeira carga? Eu não sei, mas eu espero que o jogo tenha me dado... O alto da represa? Ok. Tô indo pra lá agora. Você percebe. Aja ministrão, beleza. Beleza. Tô colocando a primeira carga. Pronto. Beleza. Tô indo pra próxima. Puta, que missão legal, né? Diferente, pelo menos. Tô meio ocupado aqui. Você pega eles? Beleza. Então, o que você acha, Dick? Que tal, se eu for ali matar todos os Reapers, enquanto está com a mão da mesma tela? Beleza. E dá um mouse e um teclado, pelo amor de Deus. Chegando. Ah, tá. Os Corvos no começo eram um sinal? Não brinca. Você dá conta. Esse foi foda. Onde eu coloco a próxima carga? A Rick chamou de Comporta, o cano grande da base da represa. Ok. Tô indo pra lá agora. Beleza. Terceira carga. Tô na posição. Só anda logo. Ok. Vem você fazer isso com uma mão e uma espada. Ah, né, cara. Às vezes eu queria ter uma espada no lugar da mão. Tá pronto. Dick. Ah, a mira dá uma loucadinha, velho. Puta, a mira dá uma loucadinha, caralho. Fácil pra cacete. Eu ajeitando a mira. Já dei. Para de reclamar. Tô fazendo o possível, Busman. Tem uma caralhada de Reapers aqui. Quarta carga. Ai, coloca isso logo, meu Deus. Essa foi a última. Vamos ver, vamos... Ai. Caralho, essa briga foi tosquíssima. É o mais rápido que dá. A foto, tô tenso, velho. Quando eu levo o Boozer pra missão, eu fico tenso. Impossível, velho. Mas aí tem um cachorrinho, né? Não vou matar o Boozer. Tem que cuidar do cachorrinho. Então eles deixam a ração. Cachorro, a aguinha. Foda, né? Caralho. Anda! Anda! Puta que pariu! Você tá bem? Sim. É. É, eu acho que sim. Pera aí. Isso aqui já tava... Nossa, tá muito ruim o áudio, né? Tava muito atraso. Cara, essa piada é ótima, não é? Pois é. Dá. Caralho, olha o que os dois acabaram de fazer, irmão. Nossa, o áudio tá muito ruim. Giz. Muito ruim, né? O sync de áudio, a boca, muito ruim, caraca. Mas foi uma cena legal. Isso podia esfundir o bagulho, foi bem maneiro. Mano, e só com isso a gente destruiu uma... Mano, um pedaço, hein, velho, da região dos Reapers. Mano, você... Você mandou muito bem nessa. Ah, é? Eu achei que ia morrer mais de uma vez. Pois é, desculpa, foi mal. Do que você tá falando, caralho? Eu não me sentia vivo desse jeito desde... Ah, caralho. Lembra quando fomos cercados por aquela ordem, túmulo? Ainda não terminamos. Quantos você acha que a gente matou? Eu não sei. Tipo, eles mereceram, né? É, eles mereceram. Todos nós merecemos. Ai, que tensão do cacete. Beleza, parece que vamos ter que seguir a pé. Quer ficar? Impedir que algum Reaper perdido venha mexer na minha moto? É, acho que não precisamos nos preocupar com isso. Que se foda. Isso aqui... É culpa do Jesse. Ele quer vingança? Vou mostrar pra ele o que é vingança. Puta, só eu acho que eles estão perdendo a mão? Tá bom, gente. 76% da história dos Jeepers já foi. Isso aqui deve ser mais ou menos o que aconteceu depois do dilúvio... Passar e varrer todo o mal. Pois é, só que Deus não teve nada a ver com isso aqui. É. Você me entendeu. Como foi que eles sobreviveram? Eles não sobreviveram. Só não sabem disso ainda. Nossa. Tá. Eu creio que eu vou ter que sniper esses caras, né? Na esquerda! Esquerda! Tá bom, deixa comigo. Calma, caralho. Eles não me viram ainda. Relaxa a tanga. Vamos fazer o seguinte. Vamos acabar com esse mano aqui primeiro. Ah, pronto. Ah, cacete. Isso mesmo, é isso mesmo. Anda, você quer? Ah, agora que eu peguei atrás de um carro, cacete. Cara, Buzzer, sério, você vai na loucura assim mesmo, mano? Ah, tem um grandão ali. Um quebrador. Um tudo de um quebrador. Ah, sim, é um quebrador. Calma. Vamos com calma. Ah, meu Deus. Merda, quase não vim. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Cacete. Ai. Vem cá, seu filho da puta! F***! Ô, Bowser, você podia muito, muito me ajudar, muito. Tem munição aqui em cima, deixa eu aproveitar. Rapaz, essa foi você, hein? Vou pegar a muniçãozinha aqui, beleza. Engraçado, porque eu pensei que esse quebrador fosse... Eu pensei que ele fosse zumbi, eu não pensei que ele fosse reaper. Cranho, né? Será que ele é reaper ou ele é zumbi, mano? Ele é um zumbi que os reapers soltaram em mim, será? Cranho, né? Mas recompensas. Não, caralho! Ele soltou! Ele soltou! Ah, os bichos aqui estão resistentes, hein, velho? Ai, ai, ô, Boozer! Não, caralho! Pare! Eu... Vamos! Esse foi o último. É, nem fudendo que você vai sair ali. Isso. Caralho Aqui Vai Eu te ajudo Ok, escuta aqui Se acontecer alguma coisa comigo, tem uma trilha aqui perto Não, 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 escuta Não é o Carlos que tá lá em cima, ok? Não é o fundador do Descanso em Paz É o arrombado do Jesse Williamson Um cuzão de merda do caralho que levou o que merecia Beleza? Agora sobe lá E mata o filho da puta Sério Sério Fudeu, velho Tô drogadaço Hora de ser rebaixado, irmão Hora de ser rebaixado Que filha da puta, mano Nossa, futeu Sério, que imbecil, velho Joguei muito o Sekiro pra não pegar o timing do Carlos Me segurando Enquanto o Jack queimava a carne das minhas costas É, 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 é Essas, essas minhas costas Que impediram que eu fosse livre Eu vejo Eu vejo Também Filha da puta Descanse em paz, Jesse Tá maluco, velho Tá maluco, velho Tá maluco Ih, eu pego Foi legal passar aqui na merda de novo, sabe? Mas eu vou dizer Remexer esterco Arrancar mato Não é tão ruim assim Passar o dia fazendo isso É Bom Sem o Jesse Quantos você acha que sobraram? Pessoas que a gente conhecia antes Ninguém User, não sobrou ninguém Merda Sinto muito, cara É Eu também Vamos lá Vamos sair Isso daqui Carlos está morto? Meu Deus Será ser descoberto Gente Será que Carlos está morto mesmo? Porque eu estava sob efeito de É Como é que fala a palavra? Efeito de Tóxicos, né De agrotóxicos Então acho que os agrotóxicos Ah, o Carlos está morto Passa Será que ele está realmente morto? Iron Mike, meu parceiro A gente vai contar Bom, como eu disse Já faz anos que não conversamos Acho que eu pensei que já que a minha Elizabeth está aí com o senhor e tal Não tinha por que eu ficar falando daqui E aí eu Com toda essa merda acontecendo Eu Pensei que o senhor não estivesse aí Ou cagando pra gente Desculpe o palavrão É por isso que eu estou aqui E que continuo sem saber Espero que esteja aí Espero que Tenha um motivo pra Toda essa merda que estamos passando É isso A gente conversa outra hora Amém Dirk É, a Rick disse que eu ia te encontrar aqui Não, são só Esses meus joelhos, sabe É por isso que eu não rezava esses anos É, eu não Sou de ir à igreja Mesmo depois de toda aquela merda no campo Sherman Mas agora Depois de tudo isso Eu pensei Que merda Talvez seja a hora Eu Eu não tive escolha Mike Todo mundo pode ter uma escolha Jake Até morrer Somos nós ou eles Sempre somos Nós ou eles Sempre Sabe por que vamos pro inferno? É porque não conseguimos entender que nós Somos qualquer alma condenada Que não está andando por aí com as calças cagadas Tentando nos comer Tá bom, quer saber? Você pode não gostar, mas o mundo é do jeito que é É sim Rezar não vai mudar isso Desejar que as coisas fossem diferentes Não vai fazer isso mudar, Mike Desejar não tem nada a ver com isso Nós fazemos o mundo Ser como ele é Com nossas ações Todos nós Eu deixei ele ir Filho da puta Ele impediu a morte de um cara que matou Um terço do acampamento dele Um terço do acampamento dele É o menor sentido esse Por mim tudo 1.080% 1.750% de confiança O acampamento Mairon Mike Mantenha-nos em segurança Fazer o que for preciso Para manter o Lago Lost seguro Avançamos Liberamos uma Porra bonita Também liberamos mais um visual personalizado Ai, velho É o clássico, né? Como você respeita a vida de alguém que não respeita a sua vida Tem aquele complexo, né? Do intolerância Já viram o complexo do tolerante lá? E do intolerante? Rola bastante essa parada O quanto você vai tolerar o intolerante, né? Porque você não quer ser intolerante Então você tolera Aquela outra pessoa Só que o intolerante não vai tolerar a sua tolerância Sacou? Então é foda a situação Mais uma vez O jogo coloca a gente Nesse questionamento moral E ético, né? Que a gente não tem como dizer Se você tá errado Ou se você tá certo E aí? Já tô sabendo, sacou? Quer dizer O que você fez pela gente Como você Os Reapers Todos eles Eu... Eu sei que você tinha que fazer isso Era o único jeito de acabar com eles, sabe? Pois é Olha, Blair Você sabe que eu não tô orgulhoso do que eu fiz Você sabe, né? Era... A gente tinha... Olha Eles iam voltar Sim, sim, eu sei Você não precisa explicar nada pra mim Eu tava aqui quando eles atacaram, lembra? Eu... Eu não sei Acho que cansei, entende? É Eu sei Ok Ah, que difícil Que difícil Que difícil Ok Ok Mandou bem Beleza Com munição Com munição E com munição Troquei de arma Porque ela é nível 4 Essa arma aqui Que eu coloquei É um rifle bolt action Mas talvez ajude Ah... Motinho Ok Deixa eu ver recompensas Mano Eu vou precisar acabar desaturando daqui Mesmo Nossa, cara Quando os Rippers atacaram Eu achei que era o fim, sabe? 200 de confiança Beleza Sim Eu... Aí, Jake Se cuida lá fora Eu sempre me cuido, meu parceirinho E aí, Jake Sempre... Eu sempre se cuido Blair, como é que você tá? Acabei de entrar numa conversa com a Blair Socorro Bom, mais uma missãozinha do Eu Me Lembro Tem aquela missãozinha ali Que tá... Eu tenho uma que tá 80% Não, essa aqui é a embreagem Eu sei onde fica a embreagem Você quer que eu te ensine ou não? Sim, mas eu sei onde é que fica Ok Tá bom Beleza Então faz sozinho, tá? Ótimo Caralho Eu me lembro Vai ser uma missão no passado Dessa vez, hein? Tô happy Estou feliz Eu lembro, né? Vocês estão gostando Não esquece de deixar aí o Curtir, amei Compartilhar Compartilhar é muito importante, velho Porque É o único jeito de eu saber Que meu trampo tá sendo bem feito É quando você compartilha Quando você manda pra um amiguinho Não custa nada Dar um compartilhar aí E marcar aquele brother Tá ligado? É fácil Manter o botão aí embaixo Vocês estão ligados É só clicar aí, ó Compartilhar Aí joga Na sua timeline Joga No WhatsApp O WhatsApp é maneiro Manda pra alguém no WhatsApp É maneiro Compartilhe aí Não custa nada E vocês serão muito fofos comigo Vambora Vambora Mais uma missão no passado Pra gente lembrar um pouquinho Da história do Dico Mas agora aconteceu tudo Da história da Sarah Engajado, não me envolvi tanto Com a história da Sarah Não, né? Ei, 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 ei Não pode parar aí não Ah, eu só vim buscar a Sarah Eu só quero particular Dê a volta e vai embora Vamos Ok Anda logo Ok, quer saber? Eu acho que eu vou esperar aqui mesmo Você pode continuar com esse lance de proteger a plantação Aqui é o oficial Moore Temos um problema Ô, babaca, escuta Essa área é restrita Já disse, sai daqui Ok Ei, você Pode ficar parado aí Vai logo É como eu tava tentando dizer Eu só vim buscar a... Não tá vendo o cartaz? Ah, olha só Não tem como não reparar Tem autorização pra usar força letal É, valeu Eu sei Ei, ei, ei O que tá acontecendo? Desculpe, a senhora da Whittaker Tá, tá tudo bem, Jim Você o conhece? Ele tá comigo Ele tá comigo Desculpe, dona Eu não sabia que... Tudo bem mesmo Eu peço desculpas Ô, Jim Deacon Eu não tô com ela É ela que tá comigo Segura o filho Caraca, velho Puxou a arma pra ele mesmo Por que sempre faz isso? Faça o quê? Acha de um jeito tão babaca É ele que começou Tem cinco anos agora? Aí, cuidado com a embreagem Lembra de acelerar o suficiente Aumentar a rotação Pode deixar Deu pra ouvir Aonde nós vamos? Até a represa É uma estrada tranquila, né? Você pilotando? Não A gente ainda vai sair hoje? Você disse que talvez tivesse compromisso Aposta Pois é, o Boozer e o pessoal Querem rodar até a estadual de Clement Visitar o Jack Então você vai me dar o golo Pra visitar um cara qualquer na cadeia Caraca O Jack não é um cara qualquer Eu sei, eu sei Era brincadeira Ei, caralho Já deu pra ver de longe o caminhão Se a gente vai ter uma resposta De como começou essa infecção Ia ser divertido, né? Porque se você veja Por meio desse paraíso O tal tem essa empresa esquisita Que o cara puxava pras pessoas Apesar que aparentemente a maior ordem Vem da Califórnia, né? Talvez não tenha começado aqui Talvez tenha começado na Califórnia Só tem imbecil nessa estrada, né? Não sei o que acontece Mas quando andamos de moto Sempre algum caminhão idiota Tenta matar a gente Meu Deus Não, não, não Escuta, escuta Você foi ótima Foi ótima A maioria das pessoas Entram em pânico E tentam virar E a gente acaba morrendo Eu quase matei a gente Eu tava... Meu Deus Não tava prestando atenção Tava distraída É, tá tudo bem Tá tudo bem Só respira Você tá bem Espera aí Como assim? Como assim distraída? Não, é só coisas do trabalho Não é nada É só... Ah, ok Eu achei que você Tivesse visto minha nova Insígnia Seu quê? Não Nômade Você... Você saiu do clube? Não, eu não saí do clube Eu nunca faria isso É... Nômade Isso significa... Bom, eu me envolvo menos De agora em diante Jake, eu não te pedi isso Eu sei, eu sei Se tivesse pedido Eu não aceitaria Pronta pra tentar de novo? Sim Quer dizer, não Mas vamos lá Ok Obrigado por salvar a minha vida Bom, sabe como é Eu faço o que eu faço Eita porra Ok Então Você acha que seus pais vão vir? Pro casamento? Não sei Quer dizer, eu pensei que se eu me afastasse do motoclube Eu acho que isso não vai importar pra eles, Chico Mas você vai contar pra eles? Se você quer que eu conte, é só Eu não vou mudar quem eu sou Quem você é Pra agradar meus pais caretas de classe média Ok Cuidado Eu já vi Aê, eles... Eles tão indo pro teu trabalho? Merda E o motoclube? Alguém de lá vai agora que você virou nômade? Eu não sei Deve fazer um bom tempo que nenhum deles pisou numa igreja E você quer mesmo ver 27 Harleys na porta daquela igrejinha em Marion Forks? Então Quer saber? Pra falar a verdade, eu quero Ah, ok Mas não é realmente nem presa Sério que essa volta deles foi só pra dizer assim Vamos sair, quase morrer por um caminhão e vamos voltar Senhorita Whittaker voltou O que aconteceu? Ah, eu não sei Senhorita Whittaker Sim O chefe queria falar com você e disse que é urgente Sempre é urgente Diga que eu tô a caminho Ok Eu tenho que ir Desculpa Tudo bem, deve ser só um alarme de incêndio, sei lá Ok Mostra pra eles Te amo Ah, me liga mais tarde Muito folgado né Mano, já meteu aquele dedão pro maluco Ai meu Deus Bom Não deu pra entender muito bem Não fez muito sentido O Limp Sync tá realmente muito ruim Eu tô no ponto ali pra ver Pior que saiu o patch hoje né Antes de eu começar a jogar saiu o patch E o que eu deveria corrigir Mas o Limp Sync tá pior Então eu acho que talvez o patch não fosse pra isso Depois eu vou até ver o patch nosso Mas enfim Uma boa notícia é que saiu também notícia de que em junho É junho ou julho? Vai sair uma atualização Vai sair algumas novidades pra gameplay do Days Gone Então se você tá pensando em comprar Talvez valha isso até Dar uma esperada pra ele já sair com mais conteúdo E é bom que dá uma barateada né Até lá provavelmente ele já não vai tá full price Que carinha O Brian aqui é St. John Tá aí? O Brian aqui Responde a merda do rádio St. John Achei que não falariam mais de você É eu também Enfim Na noite que vocês evacuaram Você disse que não levaram civis Só o pessoal da Nero Os federais E pessoas com credencial Eu disse Não tinha mais o que fazer Cala a boca Cala a boca Escuta A Sarah A minha esposa Ela tinha uma credencial Ela tinha o crachá na noite que eu deixei ela no seu helicóptero Eu não acho que é Só me faz um favor Dá uma olhada Sarah Irene Whittaker Ela trabalhava em Cloverdale Ela tinha uma credencial federal Ela fazia Eu sei lá A pesquisa farmacêutica Eu sei lá o que ela pesquisava Dá um jeito Eu vou ver o que eu acho Ok Maravilha O Brian Não esquece Você me deve Tá bom Tá bom Desligo Caralho Pintou uma faísca de esperança aí Na vida da Sarah Eu estava distraído 94% Eu lembro 70% Eu e os outros caras queimamos um ninho faz uma semana Sabe Um ninho de frenéticos Sei lá o nome Oia mano A galera tá queimando os ninhos de frenéticos A galera tá nervosa Ó E detalhe Liberou a área nova É A Rick tem missão Porque tá marcada aqui O Brian já tá na rádio O Brian só me diz o que você achou Ela tá viva ou não Eu tenho uma coisa pra te dar O Brian Enviei as coordenadas Encontra lá Desligo O Brian Ai caralho Ai caralho Tá bem perto aqui. Ai, porra, é na velha serraria, certo? Uma horda ali. Busman, escuta só. Diz pra ele que eu volto logo. Eu tenho que... Lembra quando eu te falei? Da noite que a Sarah morreu, né? Eles evacuaram. Levaram só o pessoal deles, do governo e pessoas com nível de acesso federal. Peraí, Dick, do que você tá falando? Olha, não deve ser nada, mas tem uma coisa que eu preciso fazer. Desligo. Ai, tem horda na serralheria. Eu não tô afim de ir lá, mas tudo bem. Esta é a Rádio Oregon Livre. A Rádio Oregon Livre. A guerra ao terror. Aquecimento global. Nada disso importa, agora que estamos na merda. Mas tudo isso não faz uma droga de conspiração. Então ouça. A guerra ao terror foi só uma distração. Criada pelo bom e velho tio Sam. Que começou uma grande guerra com a desculpa de procurar armas de destruição em massa que não existiam. Aquecimento global. Só um bando de cientistas mentirosos pago por quem queria lucrar o desespero e a crise global. Mas se você pensar bem... Como isso... Só mais um jeito de desestabilizar tudo. Se a gente estiver ocupado... Eu tô na serraria. Vou atrás dele. Cuidado, Dick. Lembra, tem... Tem uma horda grande pra ganhar nada? Que sim, amor. Valeu. Deslimpo. Beleza, tio. Luta. Por vocês esconderam. Deixa eu salvar esta casceta aqui. O que... O que mais você pode ter pra me dizer? Que faça a melhor diferença. Em breve vou ter que matar esta horda, né? Não vou ter muita opção, não. Quanto eu pudesse evitar, eu queria evitar. Porque quanto mais tempo eu postergo, né? Mais equipamento eu tenho pra matar esta horda aqui. Então... Socialmente. Evitá-los é a melhor opção que eu tenho. E aí... 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 Estão dormindo Um negócio para investigar no começo Estão dormindo 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 Estão dormindo